Boa tarde pessoal, nós estamos aqui no cemitério gravando na chuva para vocês que são seguidores do meu canal Mesmo com chuva, resolvi vir gravar, porque eu não posso deixar vocês sem vídeo Então, vamos subindo aqui a escadaria, a escadaria principal Para ir gravando para vocês Aqui são os inscritos do meu canal, hashtag caçadores do cemitério Onde o Elvis está enterrado? Está molhando essa lama Para estragar, não vou comprar os prontos Aqui tem um abandonado Ai Jesus, eu não estou em forma de ela de escada Esse aqui já quebraram tudo para roubar as coisas Estragaram tudo para vender as coisas Já vieram roubar as coisas para vender Olha só Esse detalhe aqui, que interessante Esse aqui, de certo, foi um dos primeiros aqui, de certo Super mega antigo Aqui é onde as pessoas acendem as velas E oro Esse cemitério é um círculo do Nosso Senhor de Bátula Inaugurado em 20 de junho de 1965 Pelo prefeito Helmut Paul Deixaram até uma cachaçinha ali Uma cachaçinha Uma vela vermelha com um pouco de cigarro Um charuto urbano Uma cumba de certo E logo mais ali na frente a minha esposa Que veio gravar comigo hoje Hoje, no momento, não tem ninguém no cemitério Porque está chovendo Chuva-vile Moramos na Chuva-vile Cidade de Chuva-vile Né, amor? Uhum Chuva-vile E é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Com mais um vídeo pra vocês Do canal Hashtag Caçadores do Cemitério E até o próximo vídeo Lá embaixo tem um cara de azul Lá embaixo, lá Lá Na ponta do dedo, lá De azul, lá Mexendo, lá Bom, o trabalho Já está trabalhando certo Pra fazer alguma coisa Lá embaixo E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo